O curso IGLU tem o objetivo de capacitar líderes para gestão em instituições de ensino superior públicas e privadas do Brasil. A capacitação tem etapas virtuais e presenciais. A última fase do curso ocorre na Unisul de Tubarão. Então estamos nessa etapa de finalização e estar aqui na Unisul certamente é uma oportunidade grande para todas essas pessoas que vêm de vários estados brasileiros de conhecer um modelo de gestão que nós, não temos nenhuma dúvida, já está consolidado. Para o vice-reitor da Unisul, a participação dos colegas no curso traz benefícios para a instituição. Toda instituição que quer ser sustentável e sustentabilidade prevê a sobrevivência a longo prazo, ela precisa investir na formação de lideranças. Então a Unisul é uma instituição consciente dessas necessidades e está fazendo a sua parte para que a Unisul seja sustentável.